Boa tarde, item de número 7, processo 48.500.0337.2017.69 e outros que tratam da avaliação dos relatórios de acompanhamento trimestrais das distribuidoras designadas relativos ao cumprimento do plano de prestação temporária do serviço de distribuição no segundo trimestre de 2017. O relator é o diretor André Pepitano da Nóbrega para o item A1, pedido de sustentação oral. Por conta da não renovação das respectivas concessões, a Amazônia Distribuidora de Energia, Boa Vista Energia, Companhia Elitizada do Amapá, Companhia Energética de Alagoas, Companhia Energética do Piauí e Centrais Elétricas de Rondônia e a Companhia de Eletricidade do Acre foram, nos termos do artigo 9º da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, designadas pelo Poder Concedente para prestar o serviço de distribuição de energia elétrica até a conclusão dos processos de licitação para contratar novo concessionário. O regime jurídico aplicável às assim denominadas distribuidoras designadas é delineado pela Lei 12.783, de 2013 e pela Portaria 388, de 26 de junho de 2016, que aprova os termos e as condições para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, e pela Resolução da Anel nº 748, de 2016, e pela Resolução Homologatória nº 2.184, de novembro de 2016. O artigo 7º da Resolução nº 748, de 2016, estabelece, dentre outras obrigações, que as distribuidoras designadas devem encaminhar plano de prestação temporária do serviço, acompanhado de termos de compromisso assinado pelos dirigentes máximos, bem como submeter à agência relatório trimestral para acompanhar a execução das ações e obter os resultados previstos nos planos. Por meio da Portaria 4416, de 2017, foi instituído um grupo de trabalho, denominado GT Designadas, para monitorar o cumprimento aos planos de prestação temporária do serviço até a assunção do novo concessionário. E, por intermédio do despacho 1430, de 2017, com fundamento no voto proferido pelo então diretor Reive Barros, essa diretoria resolveu aprovar os planos de prestação e os relatórios trimestrais referentes ao quarto trimestre de 2016 para todas as distribuidoras designadas, advertir a Eletroac de que o desempenho com relação aos indicadores de continuidade fora insatisfatório, e advertir a CEAL de que o desempenho com a relação do indicador de perdas fora insatisfatório. Mediante o despacho 1941, de julho de 2017, com fundamento no voto proferido pelo diretor José Jurosa, esta diretoria colegiada resolveu advertir a CEA quanto à qualidade de informação prestada a ANEL ao montante de dívidas intrasetoriais registrados e ao indicador de perdas realizado, advertir a Eletroacre quanto à quantidade de informação prestada a ANEL, advertir a CEAL quanto à qualidade de informação prestada a ANEL, advertir a Amazônia Distribuidora quanto à qualidade de informação prestada a ANEL, no relatório trimestral e no balancete mensal padronizado, BMP, e aos indicadores de perdas, IPMSO, que é pessoal, materiais, serviços de terceiros e outras despesas, e IPMSO sem provisões realizadas. E advertir a CEA1 quanto à qualidade das informações prestadas a ANEL, ao montante de dívidas intrasetoriais, e advertir a Boa Vista quanto à qualidade de informação prestada a ANEL, e ao montante de dívidas intrasetoriais. Em agosto de 2017, foram recebidos relatórios trimestrais relativo ao segundo trimestre de 2017. Após a instrução processual, o GT designados por meio da nota técnica 11 de 2017, datada de 14 de setembro, analisou o desempenho das distribuidoras do segundo trimestre de 2017, bem como recomendou fossem suspensos os empréstimos da Reserva Global de Reversão para as distribuidoras designadas Amazonas, Boa Vista, CEA e Serum, bem como advertir a Amazonas, e a Boa Vista contém da demplência intrasetorial e ao indicador FECI, respectivamente. Em 18 de setembro de 2017, o processo foi distribuído e sorteio a essa relatoria. Pelos ofícios 404 e 405, ambos de 26 de setembro de 2017, para garantir o contraditório e a ampla defesa, essa relatoria notificou as interessadas para querendo se manifestar em até 10 dias nos termos do artigo 44 da Lei 9784, de 99. Em 27 de setembro de 2017, essa relatoria se reuniu com representantes das controladoras centrais brasileiras SA, centrais elétricas brasileiras SA, Eletrobras e das distribuidoras designadas. Por intermédio de carta de 2 de outubro, a própria controladora Eletrobras apresentou nos autos do processo citado manifestação contra a recomendação curtida na nota técnica número 11 de suspender os empréstimos da RGR para as designadas. Por meio de carta de 9 de outubro de 2017, a Boa Vista encaminhou manifestação contra a nota técnica número 11 de 2017. Já nos autos do processo em tela, a Amazônia distribuidora pela carta 144 de 11 de outubro apresentou a nota técnica 01 contendo manifestações contra a recomendação do GT designada. A Seron, mediante carta de número 187 de 11 de outubro, apresentou também a nota técnica 01 da Seron contendo manifestação contra a nota técnica 11 do GT designada. Já a CEA, nos autos do seu processo, por meio de comunicação externa número 5557 de 2017, de 11 de outubro, também apresentou argumentos contra recomendações da GT designada. Em 17 de novembro de 2017, essa relatoria novamente se reuniu com as representadas da Eletrobras e das distribuidoras designadas controladas. Pelo ofício 547, de 8 de dezembro, essa relatoria solicitou à Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia manifestação contra a viabilidade da continuidade da prestação do serviço público pelas distribuidoras designadas, caso a recomendação das unidades organizacionais de suspender o empréstimo da RGR fosse efetivamente acatado pela diretoria e colegiado da ANEL. E o secretário de Energia Elétrica, mediante o ofício 87 e 18 de dezembro, manifestou-se quanto à inviabilidade da continuidade dos serviços na hipótese de suspensão do empréstimo RGR. É o relatório. Representando as empresas de distribuição do Grupo Eletrobras, convido o senhor Cláudio Rubens Pinto Nilo para fazer uso da palavra em sustentação oral. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. na verdade eu não tenho outra forma a não ser ser um pouco repetitivo da forma como fiz no mês passado com relação a outro processo onde havia também a recomendação de suspensão dos empréstimos de RGR. Voltando aí a... Então, a apresentação é praticamente a mesma, só... Eu vou tentar aqui ser bastante breve só para relembrar aquelas coisas que nós já falamos. O próprio... O próprio relator mencionou aí a consulta que ele fez ao... ao... ao Ministério, né? E o próprio Ministério falou da... da... do risco aí de descontinuidade do serviço no caso de suspensão dos... dos empréstimos, né? Mas eu gostaria de mais uma vez lembrar que na resolução 748 fala que a ANEL poderá suspender os empréstimos e não que deverá suspender os empréstimos e, assim mesmo, se fosse, assim, sem... sem uma causa justificável, né? Então, aquelas... aquelas... aqueles descumprimentos que estão ocorrendo eventualmente e é citado lá no caso da... das recomendações, né? No caso da Serom, aquela questão das redes particulares, especificamente aqui, se recomendava a suspensão da Amazonas por conta de inadimplência setorial e, depois desse relatório, a Amazonas veio a ficar adimplente e tudo. E também lembrar a vocês que esse quadro aí de penalidades, né? Ou, pelo menos, de um escalonamento das penalidades que vinham com uma advertência e depois uma segunda advertência e depois a suspensão na reincidência e tudo. Isso foi... até foi apresentado para as distribuidoras nas reuniões mensais aí, com o grupo que monitora o nosso trabalho aí de prestadores e serviço, mas esse quadro, ele não consta da resolução e sequer ele foi aprovado aqui em diretoria, né? De forma que, levando-se em conta isso e mais a própria sugestão do Ministério para que não se suspenda, é só terminando a minha fala lembrando de que a suspensão dos repasses se é implantada só virá agravar a situação que já está muito crítica, quer dizer, provocando mais inadimplência setorial, inadimplência com fornecedores e essa inadimplência com fornecedores vai trazer prejuízo nas ações de redução de perdas que a gente vem obtendo um relativo sucesso, nas ações para redução de DEC e FEC que também as empresas estão se enquadrando, então eu venho aqui rogar mais uma vez que essa proposta da nota técnica de suspensão dos repasses de RGR no caso para Rondônia e Roraem e Amazonas não seja implantada. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então a solução de prestação temporária do serviço público de distribuição de energia elétrica disciplinada na Lei 12.773-2013 apresenta dois grandes objetivos. O primeiro é garantir a continuidade e a adequação do serviço prestado aos consumidores. E o segundo é favorecer a solução definitiva de contratação de novo concessionário por meio de licitação. não é demais lembrar que nós estamos numa situação em que a empresa de distribuição está sendo administrada de forma designada para permitir a assunção do novo controlador mediante licitação. Agora existe todos os trâmites para ser realizada a licitação e nesse íntere de tempo a empresa está sendo administrada de forma designada por uma escolhida pelo Ministério de Minas e Energia que representa o poder concedente nesse caso. Com relação à continuidade e à adequação dos serviços prestados a equação econômica e financeira aplicável às distribuidoras designadas pressupõe aplicar os resultados homologados no processo tarifário e o repasse de recursos ordinários dos fundos setoriais da CDE da CCC e da RGR. Além disso a lei autorizou às distribuidoras designadas obter empréstimos com recurso da RGR para assegurar a condição mínima de sustentabilidade e garantir recursos suficientes para cumprir suas obrigações tendo em vista que na condição de designado o mercado financeiro está fechado para essas distribuidoras. O parágrafo segundo do artigo 11 da portaria 388 de 2016 delegou o anel competência para definir os termos a serem considerados na concessão de recursos financeiros às distribuidoras designadas incluindo-se os empréstimos de RGR a fim de suprir os déficits da receita das designadas e assegurar remuneração adequada. A resolução normativa 748 de 2016 estabelece contrapartidas a serem atendidas pelas distribuidoras designadas para fazer o juiz ao empréstimo de RGR principalmente no atendimento aos requisitos do seu artigo 7 de implência setorial perda de energia elétrica custos operacionais duração equivalente de interrupção para unidade consumidora frequência equivalente de interrupção para unidade consumidora qualidade da informação prestada anel e cumprimento a determinações da fiscalização da anel os limites para indicadores de perdas de energia custos operacionais DECFEC foram fixados na resolução 2184 de 2016 dessa maneira em atenção a resolução 748 de 2016 o GT designadas avaliou o desempenho das distribuidoras designadas no segundo trimestre de 2017 passa-se pois ao exame por tópico das conclusões e das recomendações apresentadas pelas unidades organizacionais sobre a CEIA o GT designado apontou na nota técnica número 11 de 2017 que a CEIA mantiveram os indicadores de custos operacionais PMSO e PMSO sem provisões bem como os indicadores de continuidade dentro dos limites estabelecidos pela resolução homologatória 2184 de 2016 registrou que a designada não vinha obtendo êxito na trajetória de perdas e os indicadores distanciaram-se do projeto no plano e do limite estabelecido para dezembro de 2017 destacou que a CEIA apresentava dívida intracetorial de 471 milhões cujo o adiplemento estava então vinculado ao recebimento da quarta tranche do governo do estado de aproximadamente 400 milhões sistematicamente postergado assim recomendou suspender o empréstimo da RGR para a CEIA até que fosse realizada a liberação do aporte capital pelo sócio controlador da quarta tranche e aplicados recursos na quitação de dívidas intracetoriais bem como apresentado indicador de perdas com trajetória consistente de melhora em sua manifestação a CEIA argumentou que denota-se que a manutenção da recomendação configurará nítida ofensa ao exercício das funções sociais da CEIA podendo resultar igualmente em impedimento a normal execução do serviço público bem como em risco de descontinuidade de serviço de distribuição de energia elétrica nos municípios do estado do Amapá a CEIA justificou que o aporte de capital pelo sócio controlador à quarta tranche estava em estágio de tratativas finais e que não era razoável exigir que a CEIA arque com as responsabilidades de terceiros alheios à intervenção da companhia sobre a Eletroacre o GT designada anotou que a Eletroacre vinha reduzindo a dívida intrasetorial apresentava indicadores de perda dentro da trajetória firmada no plano bem como o PMSO sem provisões dentro dos limites definidos pelas resoluções homogatórias 2184 e 2016 já o PMSO com provisões fora superior ao limite mas adequadamente justificado não sendo caso de advertência e com relação aos indicadores de cantividade informou que apresentavam superiores à trajetória prevista no plano mas com sinais de reversão de tendência e melhoria sobre a CEAL quanto a CEAL a nota técnica número 11 concluiu no sentido da manutenção da adimplência intrasetorial e apontou que a designada realizará ações para melhorar o indicador de perdas pois fechar o trimestre dentro da trajetória prevista no plano da mesma maneira registrou que tanto o PMSO sem provisões quanto os indicadores de continuidade estavam dentro dos limites estabelecidos no plano para dezembro de 2017 sobre a Amazonas relativamente à Amazonas distribuidora o GT Designadas observou que apesar da inadimplência setorial a designada possuía créditos retidos na CDE capazes de abater parte da dívida anterior ao período da designação apontou ainda que a Amazonas distribuidora não conseguira reverter a tendência de deterioração das perdas de energia e apresentar a PMO sem previsões dentro dos limites porém PMSO com provisões de 24,83% ou seja R$ 113,5 milhões superior ao limite em decorrência de provisão de devedores duvidosos R$ 167 milhões já os indicadores de continuidade estavam dentro da trajetória do plano assim recomendou advertir a Amazonas com a tendência de imprensa setorial e suspender a RGR até que a distribuidora executasse ações para reduzir as provisões para devedores duvidosos contabilizados no PMSO bem como apresentasse um indicador de perda com trajetória consistente e melhoria a Amazonas distribuidora destacou na manifestação a situação de desequilíbrio vivenciada na companhia e argumentou que evidente que tal situação de desequilíbrio poderá ser severamente agravada caso seja aprovada a recomendação de suspensão da liberação das parcelas mensais de RGR por quanto tal eventualidade apenas redundará em aumento das nossas inadimplências para com os compromissos incluindo aqueles como produtores independentes que suprem os nossos sistemas isolados outro aspecto da norma supratranscrita está na condição de excepcionalidade da aplicação da sanção veja que a norma usa o verbo poderá a razão deste comando está na possibilidade de agravamento da situação econômica financeira da Amazonas o que é diretamente contrário ao objetivo da norma que é garantir justamente a continuidade da prestação do serviço necessário deixar claro que a medida de suspensão dos recursos da RGR não representa somente a restrição de acesso a fonte de financiamento mas poderá ser determinante para o próprio fim da prestação temporária do serviço haja visto a sua completa inviabilidade sem os referidos recursos foi a ponderação da Amazonas ao exercer o contraditório e quanto ao PMSO com provisões superou ao limite a designada informou as providências adotadas para evitar o crescimento das provisões ou mesmo reduzi-las ampliação do protesto de faturas inadimplidas campanha de adimplência com condições especiais para negociação notificação extrajudicial contratação de agentes de relacionamento para visitar unidades consumidoras negativação de clientes inadimplentes protestos pilotos de cobrança via mensagem do tipo SMS e e-mail bem como envio de faturas digitais no que diz respeito a CEPISA as unidades organizacionais ou seja o GT designada registrou que a designada estava adimplente intracetorialmente e demonstrava resultado satisfatório para todos os indicadores monitorados sobre a CERON quanto a CERON GT designada apontou a dívida intracetorial de 450 milhões no fechamento do segundo trimestre de 2017 em negociação com a Eletronorte no mercado de curto prazo aqui por sinal eu abro um parênteses que antes nós realizamos uma reunião aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica com CERON Termonorte CCE e Ministério de Minas e Energia para buscar encaminhar uma solução razoável observando ou obedecendo os contratos observando a legislação para o caso da CERON mas o fato é que hoje a situação da CERON se agrava com a redução da garantia física da usina de Termonorte de 289 para 34 ou seja a exposição mensal da CERON no que diz respeito ao contrato da usina reduziu de buscá-la no mercado livre 289 para 34 mas em contrapartida a CERON ficou exposta ela não tem energia para atender seu mercado o que causa uma penalidade adicional na CCE e também uma multa pela falta de lastro então isso aí contribui com esses 450 milhões que chega ao débito da CERON na CCE então informou que as ações adotadas pela designada não foram suficientes para garantir melhorias consistentes no indicador de perdas apesar da melhoria do indicador do trimestre destacou que apesar de o PMSO sem provisões enquadrar-se nos limites estabelecidos pela resolução homologatória 2184-2016 o PMSO com provisões de 48,06% 79,3 milhões fora superior ao limite devido principalmente às provisões para devedores duvidosos litígios trabalhistas e cíveis assim recomendou suspender o empréstimo da RGR para a CERON até que efetivasse a negociação de dívida com a Eletronorte com baixa do débito no cadastro inadimplência da ANEL e demonstrasse como pagaria a inadimplência à CCE realizasse a indenização pela via administrativa relativa à incorporação das redes particulares nos montantes estabelecidos no plano de prestação temporário do serviço de distribuição e comprovasse a execução de ações para redução efetiva das provisões dos devedores duvidosos e apresentasse indicador de perda com trajetória consistente de melhoria boa vista no que diz respeito a boa vista as unidades organizacionais apontaram não existindo inadimplência intrasetorial e que o indicador de perda se encontrava dentro do limite fixado para dezembro de 2017 observaram que com quanto o indicador DEC-I estivesse com valor inferior ao limite estabelecido para dezembro de 2017 o indicador FEC-I fechar o trimestre com valor de 0,81 acima do limite também a trajetória proposta com relação aos custos operacionais A GT designada apontou que tanto o PMSO quanto o PMSO sem provisões respectivamente 8,59% 8,10 milhões e 63,07% 31,99 milhões estavam acima dos limites e destacou que a designada não fora capaz de segregar os custos para o atendimento a capital daqueles relativos ao interior do estado sustentou que a distribuidora tinha margem para reduzir a ineficiência quanto aos custos operacionais para ele não apresentava ações concretas que impactasse os custos Dessa maneira recomendou advertir a Boa Vista tanto ao indicador FEC-I e suspender o empréstimo de RGR também para Boa Vista Bom, essa foi a ponderação do GT designada agora inicio uma ponderação da relatoria sobre esses pontos Srs. Diretores deve-se relembrar que a lei 12.783 de 2013 no artigo 9 para garantir a continuidade da prestação de serviço público e distribuição de energia elétrica disciplina a possibilidade do poder concedente designar órgão ou entidade da administração pública federal para prestar o serviço de distribuição até que seja concluída a licitação para contratar novo concessionário então atual o poder concedente o poder concedente aqui representado pelo Ministério de Minas e Energia designou um órgão para prestar o serviço de distribuição nessas respectivas áreas de concessões até que o processo de licitação apresente o novo concessionário então a lei nos seus parágrafos terceiro e quarto do artigo 9 prevê a possibilidade que o órgão ou entidade designada receba recurso financeiro para assegurar a continuidade e a prestação adequada do serviço público de energia elétrica neles incluídos portanto o empréstimo da RGR destaca-se que a lei não prevê hipóteses de suspensão do recebimento de tais recursos nesse sentido a gente transcreve o artigo 9 na lei que não faz essa essa ressalva questiona-se senhores diretores a razão pela qual foram garantidas ao órgão ou a entidade designada tais possibilidades de contar com o pessoal temporário e receber recursos de fundos setoriais entende-se que a resposta com quanto a Cassiana deve ser reafirmada a única razão para tais prerrogativas é assegurar a continuidade da prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica o objetivo portanto é garantir continuidade no pagamento de fornecedores notadamente de combustíveis tão sensível no caso da Amazonas Energia a continuidade de obras e serviços já contratados em andamentos de maneira a se evitar a solução de continuidade na prestação do serviço público de distribuição E nesse sentido destaca-se que a portaria do Ministério de Minas e Energia 388 de 2016 vincula o recebimento de tais recursos financeiros inclusive mediante empréstimo de RGR a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica e aqui a gente transcreve alguns excertos da portaria deve-se novamente observar que também a portaria do Ministério a 388 de 2016 igualmente não prevê qualquer hipótese de suspensão do recebimento de tais recursos a não ser a menção feita no parágrafo terceiro do artigo 11 a efetiva disponibilidade de recursos na conta RGR questiona-se então qual a razão nem a lei nem a portaria estabeleceram previsão no sentido da possibilidade de se suspender os empréstimos da RGR que não fossem a própria indisponibilidade do saldo penso que a resposta é simples e evidente um empréstimo com recursos da RGR possibilitados pela legislação lei e portaria visam assegurar a condição mínima de sustentabilidade econômica e financeira às distribuidoras designadas e assim possibilitar os recursos necessários ao cumprimento de suas obrigações não se vê portanto como conciliar essa premissa de manter condição mínima de sustentabilidade econômica e financeira para a distribuidora designada com a possibilidade de suspender os empréstimos recursos da RGR como sugerido pelo GT designado na nota técnica número 11 de 2017 era interessante que fosse feita uma análise de impacto regulatório para a execução dessa decisão dessa proposta dessa sugestão de decisão da nota técnica número 11 do GT designado não se desconhece o conteúdo normativo do paráfro 10 do artigo 7 da resolução normativa 748 de 2016 mas apenas se entende que a leitura a interpretação e a aplicação devem ser compatibilizadas com as premissas de assegurar a condição mínima de sustentabilidade econômica e financeira às distribuidoras designadas nesse sentido destaca-se a manifestação da Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia quanto aos impactos da recomendação do GT designada na necessidade de se garantir a remuneração adequada às distribuidoras e viabilizar a continuidade da prestação do serviço público então do ofício número 87 respondendo o nosso questionamento transcreve-se os seguintes trechos e aqui eu vou ler a posição do secretário de Energia destaca-se que para criar condições para continuidade à prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica os parágrafos terceiro, quarto e sexto do artigo 9 da lei 12783 de 11 de janeiro de 2013 autorizam que o poder concedente defina a remuneração adequada e que as distribuidoras designadas contratem e recebam recursos da conta de consumo de combustíveis da conta de desenvolvimento energético e da reserva global de reversão RGR nos termos definidos pela ANEL o artigo 11 da portaria 388 de 2016 definiu os parâmetros para definição da remuneração adequada assim por considerar que a portaria 388 de 2016 não prevê a possibilidade de suspensão de empréstimo de RGR opina a secretaria de energia que a recomendação das unidades organizacionais da ANEL de suspender os empréstimos de reserva global de reversão para a CEA para a Amazonas para a eletrobras distribuição Roraima e para a eletrobras distribuição Rondônia não seja aprovada haja vista a necessidade de se garantir a remuneração adequada para as distribuidoras designadas nos termos dos parábolas 3º, 4º e 6º do artigo 9º da lei 12783 de 2013 do artigo 11 da portaria 388 de 2016 e assim assegurar a continuidade da prestação de serviço compreende senhores diretores que os problemas apresentados pelas distribuidoras designadas e apontados pelas unidades organizacionais são reais e precisam ser solucionados a solução final é claro é a troca do controle acionário mas nós temos que conviver com esse cenário até esse momento que é a troca do controle acionário não se identifica entretanto como a simples suspensão dos empréstimos da RGR irá solucioná-los nem como tal objetivo poderá ser alcançado sem repercussão negativa na remuneração adequada para as distribuidoras designadas garantida tanto na lei 12783 quanto na portaria 388 do Ministério de Minas e Energia portanto sem prejuízos ou impactos negativos para a continuidade da própria prestação de serviço e aos próprios consumidores acresce-se que os recursos da RGR não são repassados às distribuidoras designadas a fundo perdido ao contrário são empréstimos portanto nos termos da própria lei 12783 deverão ser quitados pelas próprias designadas ou pelo futuro novo concessionário vencedor do posterior processo licitatório nesse sentido a gente transcreve o parágrafo do artigo 9º da lei ora então por considerar que as obrigações contraídas pelas distribuidoras designadas deverão ser assumidas pelo novo concessionário nos termos do edital de licitação conclui-se que os empréstimos são economicamente equivalentes ao aporte de recursos por parte do atual acionista controlador das designadas haja vista que seus valores provavelmente deduzidos dos BIDs apresentados na licitação o raciocínio é semelhante mesmo na hipótese de que o novo concessionário seja formalmente autorizado a utilizar as tarifas para obter recursos necessários para pagar os empréstimos destaca-se que ao contrário do que usualmente presumido o descumprimento aos limites definidos nos planos de prestação temporária dos serviços tem sim consequência tanto para as distribuidoras designada quanto para o seu acionista controlador a Eletrobras e ainda para o próprio poder concedente responsável em última instância pela exploração do serviço e das instalações de energia elétrica no país nos termos do artigo 21 inciso B da constituição da república federativa do Brasil então de fato ao descumprir o plano de prestação temporária a distribuidora designada perde valor e reputação o que afeta o acionista controlador que certamente sofrerá as consequências no posterior o processo de licitação das concessões e dos ativos das designadas da mesma maneira o poder concedente responsável pela exploração do serviço e das instalações sofre os efeitos políticos decorrentes da má gestão realizada por seus agentes delegados assim assim não se alcança o interesse público submetendo as distribuidoras designadas ao caos financeiro que seria a suspensão da RGR em prejuízo de fornecedores e consumidores para exigir mais participação do acionista controlador do poder concedente no controle de gastos ou ações mais efetivas de recuperação de perdas e faturamento na realidade o instrumento previsto na resolução 20 de 2017 do conselho do programa de parceria de investimento CPPI não depende da suspensão dos empréstimos da RGR para serem utilizados portanto podem e devem ser implementados após avaliação de sua pertinência eficaz em cada caso nota-se ainda que algumas distribuidoras designadas para as quais fora recomendada a suspensão dos empréstimos tem apresentado melhoria dos indicadores deficientes o que inclusive motivou o GT designadas a retirar a recomendação no terceiro trimestre foi o caso que a gente avaliou na última sessão do colegiado que é o caso da Amazonas a gente está deliberando aqui o segundo trimestre no terceiro trimestre a Amazonas já foi retirada se naquele momento tivesse retirado a RGR talvez no terceiro trimestre ela não conseguisse essa melhora então com efeito destaca-se os seguintes trechos do voto profilido pelo diretor Tiago ao avaliar o relatório de acompanhamento relativo ao terceiro trimestre na nona reunião pública ordinária que foi realizada em 20 de março então assim ponderou o diretor Tiago que a eletrovaise servidora Amazonas embora advertida no primeiro trimestre de 2017 quanto a qualidade da informação prestada a ANEL e aos indicadores de perda e custos operacionais melhorou a fidedignidade dos dados submetidos à agência demonstrou que o comportamento insatisfatório do indicador de perda é consequência do crescimento atípico de seu mercado e que vem realizando ações intensivas de combate à fraude e ao furto de energia e com relação aos custos operacionais apresentou ações para redução de provisões gerenciáveis pela empresa as quais terão sua eficácia avaliada nos próximos trimestros então diante disso com relação ao desempenho da distribuidora designada no terceiro trimestre o GT designada concluiu que não deve haver novas advertências ou restrição do empréstimo da EGR para a Amazonas eletrobras distribuidora Amazonas e no caso da Rondônia também pontuou que com relação ao indicador de perda entende-se que a empresa apresentou trajetória consistente de melhoria no quarto trimestre de 2017 que embora não esteja sendo objeto da análise merece ser considerado por se tratar de informação mais recente quanto ao desempenho alcançado pela distribuidora então a gente mostra que se fosse implementada aquela decisão do segundo trimestre talvez no terceiro a análise não fosse essa devido a dificuldade que a empresa ia ter então dessa maneira vota-se por não aprovar as recomendações para suspender os empréstimos de RGR mas sim exclusivamente advertir a CEE e seu acionista controlador a Eletrobras quanto à necessidade do aporte de capital pelo sócio controlador a quarta tranche e a utilização para quitar dívidas intracetoriais bem como a necessidade de melhoria consistente da trajetória indicador de perdas vota-se por não aprovar as recomendações para suspender empréstimos de RGR mas sim exclusivamente advertir a CERON e seu acionista Eletrobras quanto à necessidade quanto à necessidade de adimplência intracetorial de indenizar inclusive pela via administrativa a incorporação de redes particulares nos montantes definidos no plano de prestação temporária de serviço de distribuição de comprovar a execução de ações para reduzir efetivamente as provisões para devedor duvidoso e apresentar indicador de perdas com trajetória consistente à melhoria vota-se por não aprovar a recomendação de suspender os empréstimos de RGR da Boa Vista e seu acionista controlador da Boa Vista e advertir seu acionista controlador a Eletrobras quanto à necessidade de reduzir os custos operacionais e de apresentar o indicador FECI com trajetória consistente de melhoria e também vota-se por não suspender a RGR da Amazônia distribuidora e advertir seu acionista controlador a Eletrobras quanto à necessidade de comprovar a execução das ações de redução de provisões para devedores duvidosos bem como apresentar indicador de perda com trajetória consistente de melhoria e quanto a necessidade de adimplência intrasetorial então passo ao dispositivo confoco nessa análise considerando que consta nos processos citados voto por e aqui eu repeti os textos que acabei de ler advertir a CEI o acionista controlador a Ceron o acionista controlador a Boa Vista o acionista controlador a Amazonas o acionista controlador e voto ainda senhores diretores por comunicar ao Ministério de Minas Energia quanto a situação das distribuidoras designadas tendo em vista que foi o Ministério que escolheu quem seria designado então comunicar ao Ministério de Minas Energia as advertências aplicadas mediante encaminhamento ao Ministro a Secretaria Executiva e a Secretaria de Energia de cópia da nota técnica número 11 do GT designada de 14 de setembro de 2017 deste voto e do despacho que materializará a decisão é o voto em discussão bem aqui eu tenho uma uma visão um pouco diferente da que encaminha o relator primeiro no que diz respeito a possibilidade evidente que eu não entendo também a exemplo do relator como sendo a solução a suspensão do impresso de RGR isso de fato não colabora na direção de manter o equilíbrio a sustentabilidade isso eu concordo com o relator André mas eu entendo que aqui a semelhança não é uma situação igual que existe para as concessionárias normais que não estão na condição designada quando a lei diz que ela está inadimplente com obrigações intrasetoriais ela não tem acesso ao processo tarifário ordinário ou seja mesmo que a empresa para ter o equilíbrio econômico financeiro precisa de um reajuste hipotético de 20% ela está na inadimplente ela não tem acesso ao processo portanto também não estaria na direção de assegurar o equilíbrio econômico financeiro mas é como forma de penalidade é como forma de sanção por ela não cumprir uma obrigação essencial que foi estabelecida no contrato e no arcabouço legal regulatório é a mesma coisa aqui tem um plano que foi aprovado foi proposto pela empresa e aprovado pela ANEL que está baseado em todo o arcabouço regulatório e legal para que aquele plano é entre aspas como se fosse um contrato de concessão na vigência da designação então tem obrigações e direitos ali estabelecidos na medida que ela de maneira reiterada não cumpre aquilo que foi pactuado ela está sujeito no primeiro momento a advertência mas no limite a suspensão do impresso de novo não como uma solução para o problema mas como uma penalidade por não cumprir uma obrigação então eu entendo que conceitualmente falando é possível sim pelo arcabouço regulatório inclusive a nossa resolução a suspensão do fluxo de recursos da EGR é claro que aqui concretamente nós estamos apreciando um segundo trimestre cujo terceiro trimestre já foi apreciado portanto em certa medida esse processo aqui ficou extemporâneo quer dizer na verdade fica em parte prejudicada porque fatos já ocorreram a partir da apuração dessa situação desse trimestre e análise na análise do trimestre subsequente que nós já apreciamos aqui no colegiado então com o encaminhamento eu até concordo que aqui talvez não coubesse nesse processo específico talvez fazer essa suspensão dado que o terceiro trimestre já de alguma maneira já passou já superou essa situação analisada nesse trimestre então talvez aqui não pelas mesmas motivações mas talvez por motivações distintas mas eu acho que a conclusão também eu diria que o processo poderia eventualmente na minha visão ser considerado já prejudicado enfim em função da apreciação ainda que não tenha escolhido uma decisão final do outro trimestre mas eu acho que talvez de ordem prática esse seja um encaminhamento possível mas assim na minha maneira de ver eu fundamentaria eu sustentaria nesse sentido eu faria um voto em separado para motivar a minha posição até convergente com essa mas discordando portanto dessa dimensão de que a ANEL não poderia suspender eu entendo que pode sim e também a razão desse encaminhamento é porque de alguma maneira esse processo já ficou em parte superado em função da apreciação do terceiro trimestre eu tenho uma visão dessa linha eu também acho que é possível a suspensão isso na verdade ficou patente no voto que eu relatei agora do ponto de vista prático eu acho que a gente também ficou evidente a posição do diretor André naquela situação acho que a gente caminharia aqui para novamente o impasse e como se trata de um processo histórico de gradação eu entendo que para essa primeira para essa primeira segundo semestre ainda haveria a possibilidade da advertência quando a gente vai chegando já no terceiro trimestre no fim as coisas ficavam um pouco mais mais prementes então do ponto de vista prático eu não tenho dificuldade em acompanhar a advertência aqui mas também ressaltando que a motivação para isso é diversa não é pela impossibilidade de aplicar a suspensão é pela conveniência e oportunidade de se aplicar a advertência se a gente considerasse o contexto histórico do segundo trimestre até gostaria de a gente ter tido uma decisão no terceiro que até eu poderia declarar é prejudicado mas como a gente não chegou numa decisão lá na verdade não foi deliberado está aguardando ainda mais votos então acho que a gente precisa deliberar aqui não dá para fazer essa ponte direta mas aí André é isso do meu ponto de vista acho que também talvez redigiu uma folha dizendo que eu acho que pode suspender mas no caso concreto a melhor pena é a advertência só queria fazer um esclarecimento em nenhum momento eu defendo que não pode suspender não na minha convicção a gente não está colocando que não pode suspender a gente está colocando que a lei não prevê a portaria não prevê está na resolução da ANEL e que a suspensão por critérios de conveniência e oportunidade não se apresenta porque não se alcança o interesse público que a suspensão irá causar a liquidação dessas empresas e ela não conseguirá chegar ao que tanto desejamos que é a licitação para sua privatização então veja eu entendo que é passível de suspender sim mas no caso concreto a suspensão ia trazer um prejuízo tão grande para o interesse público que ia levar ao caos do serviço de distribuição naquela área de concessão e por isso que ela não deve ser aplicada só fazer esse reparo é mas eu entendo eu acho que está clara a sua posição mas eu insisto na minha visão seguinte porque realmente se a gente não sinalizar de novo ainda que eu também acho que tem que ser feito todo o esforço para evitar esse estágio porque ele não ajuda isso eu concordo mas assim se não houver uma clara sinalização de que é possível e depois de reiteradas a advertência pode ser sim suspenso porque advertir na verdade a empresa pode se acomodar com essa situação aliás é o que tem sido feito essa gestão das empresas designadas não ignoramos evidentemente as dificuldades que a empresa passa pela circunstância de uma empresa designada atuando no cenário adverso que essas empresas têm atuado mas assim tem realmente certas situações no meu modo de ver não não são aceitáveis por exemplo pegar a boa vista energia o nível do custo operacional dessa empresa vis-à-vis o limite que está coberto pela tarifa a empresa não pode resolver tem passos que ela pode dar pode eventualmente não resolver mas pode atenuar a questão da qualidade do serviço perdas essa coisa toda entre as próprias designadas tem empresa que tem tido um desempenho muito bom aliás dentro do cenário adverso eu diria que é excepcionalmente bom e ao passo que outras empresas numa situação similar não tem tido o mesmo desempenho por isso que a penalidade ou a advertência ou eventualmente a suspensão ela não incide sobre todas ela e não pelos mesmos motivos então eu insisto na linha de que pelo menos o que eu gostaria de deixar claro é que eu entendo que esse estágio de suspender porque infelizmente esse processo da solução em definitivo que na minha compreensão é pela via do processo de licitação ou do controle societário com o novo contrato de concessão que está aí sendo vamos dizer assim como alternativa primeira sendo tentado e alternativamente a essa licitar a concessão essa para mim é a solução definitiva porque a situação designada ela não se sustenta por muito tempo até porque o fundo RGR não tem como aportar o volume de recursos que ele tem aportado por um período muito longo e depois também a tarifa fica um pouco insustentável então nesse sentido eu insisto assim que eu acho também na mesma linha que o diretor Tiago eu para ser enfim para ser prático aqui eu também não tenho dificuldade de acompanhar essa forma como está sendo proposto um encaminhamento por você mas eu vou fazer um voto em separado para enfatizar esses outros pontos e a motivação desse encaminhamento como já expliquei é outra então eu nesse sentido aqui eu vou fazer um voto em separado mas enfim convergindo com o encaminhamento por motivações diversas ok então em votação voto com o relator também com a ressalva que fiz e como disse eu vou motivar isso num voto em separado eu voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por advertir a companhia de eletricidade do Amapá CEIA e seu acionista controlador governo do estado do Amapá quanto a imperativa necessidade do aporte de capital pelo sócio controlador chamada quarta tranche e a sua utilização para quitar dívidas intracetoriais bem como quanto a necessidade de melhoria consistente na trajetória de um indicador de perdas elétricas advertir as centrais elétricas de Rondônia serão e o seu acionista controlador a centrais elétrica brasileira CEA Eletrobras quanto a imperativa também necessidade de adiprensa intracetorial de idenizar inclusive pela via administrativa a incorporação de redes particulares nos montantes estabelecidos no plano de prestação temporária do serviço de distribuição de comprovar a execução de ações para reduzir as provisões para devedores duvidosos e apresentar indicador de perdas com trajetória consistente de melhoria também advertir a boa vista energia e o seu acionista controlador também a Eletrobras quanto a imperativa necessidade de redução efetiva dos custos operacionais de apresentar indicador com trajetória consistente de melhoria e também advertir a Amazonas distribuidora de energia e seu acionista controlador a Eletrobras quanto a imperativa necessidade de comprovar a execução de ações para redução de provisões para devedores duvidosos bem como de apresentar indicador de perdas com trajetória consistente de melhoria e quanto a igualdade igualmente imperativa necessidade de adimplência intrasetorial decidimos ainda por comunicar ao Ministério de Minas e Energia quanto a situação das distribuidoras designadas e as advertências aplicadas mediante o encaminhamento ao Ministério a Secretaria Executiva e a Secretaria de Energia Elétrica de cópia da nota técnica 11 de 2017 das áreas conjuntas de 14 de setembro de 2017 do voto do encaminhamento do relator e eu diria dos votos em separado também que vai fazer parte do processo e do despacho que materializar a decisão da nota técnica Obrigado.